Fala galera, eu sou o Breno Hermano e é o seguinte, hoje estamos tristes, olha o estado na nossa casa Agora na verdade ela já tá até arrumadinha, assim a gente tá tentando limpar Tá vendo toda essa bagunça? Isso aqui estava espalhado por toda a casa, toda, até aqui ó, até aqui, até aqui Dentro do quarto, quero nem entrar, já tá tudo fora do chão, mas olha lá, xixi no canto da cama Olha aqui no estúdio, olha isso, a Natal tá até limpando aqui ó, olha isso Do lado dos nossos cabos, olha o carro aí, a vontade de chorar, a vontade de chorar, de deitar aqui, deixar a sujeira E assim, conviver com ela, o que aconteceu? Eu e a Natália, a gente foi até a casa da minha mãe almoçar Como de costume, a gente de vez em quando vai até a casa da minha mãe pra almoçar e tudo mais Minha mãe mora aqui pertinho de casa, e hoje a gente foi como um dia comum E os cachorros, normalmente a gente, quando a gente dá essas saidinhas rápidas, eles ficam aqui na área deles Tem o sol, a casinha que eles inclusive já destruíram também, ó, tá toda mordida, ó o Mike ali dentro olhando Já tem até lixo aqui fora, que a gente vai limpar depois Mas a gente deixou tudo aqui, inclusive os cabos da Natália estavam todos aqui O notebook dela estava aqui no chão, no cantinho Que ela tinha colocado só provisoriamente A gente deu sorte que eles não pegaram o notebook dela, os cabos, e não destruíram Porque senão seria um prejuízo, assim, gigantesco Eles na verdade não destruíram nada, assim, de valor Eles só bagunçaram a casa inteira Então, isso pelo menos a gente junta tudo, consegue limpar Você imagina se eles tivessem destruído as coisas, destruído Porque olha, a gente deixa alguns cabos aqui Porque esses dias tava tendo problema de eletricidade aqui em casa O cara veio arrumar, a gente tava tendo que usar essa extensão gigante Pra levar energia de um lugar pro outro E esses cabos ficaram pela casa A gente ainda não tinha arrumado a casa, então tava tudo meio espalhado, sabe? Olha o tanto de coisa que tem aqui, de equipamento meu Então vocês imaginam se eles tivessem alcançado a mesa, por exemplo Eles iam destruir meu fone, meu microfone novo que eu comprei pras lives Meu backbookzão, que inclusive é bem caro, pra quem não sabe Imagina se eles tivessem, sei lá, gostado do desenho e começado a morder Você imagina, amor? O mouse, pega o mouse Quando eles veem uma coisa dessas, normalmente eles destroem Eles mastigam, nem sei como é que funcionam as coisas ainda Ó, agora que eu percebi que a Alexa, ela tá virada de cabeça pra baixo Será que eles morderam ela? Tentaram comer? Nem sei Eu não sei o que fazer, porque pelo visto Olha só, eles deram um jeito de arrombar a porta Olha isso A porta, ela tava, ela fica trancada Eu não sei como, mas eles conseguiram Pera aí, Ted, deixa eu só mostrar pra galera Pera aí, arreda aí pra trás Nossa, não, não Pera aí, não tô brincando, não Calma aí, arreda só um pouquinho, só pra mostrar A porta, ela fica trancada E ela não tá conseguindo Ah, agora trancou A gente conseguiu arrumar a porta Só que ela não tava ficando trancada Eles conseguiram arrombar essa porta aqui, ó E entrar pra dentro de casa Entendeu? Agora eles tão felizes, né? Balançando rabinho, felizes E a gente triste Enfim, galera Foi uma confusão A gente acabou de chegar A casa tá toda destruída E a gente ainda nem viu tudo Porque pode ser que tenha coisa Que a gente nem viu ainda Mas que eles destruíram também Entendeu? Lixo Acabaram com lixo Tá tudo aqui, ó Tudo aqui Lixo de banheiro Lixo da cozinha Todos aqui, ó Papel higiênico Tinha um papel higiênico no chão lá no estúdio Eles provavelmente vieram Enregaçaram o papel higiênico todo Eu, eu, sinceramente Eu não sei o que fazer Quem tem cachorro em casa Me diz aí Quando vocês saem de casa Obviamente eles não ficam dentro de casa, né? Se ficar, pelo amor de Deus Me mostra como que vocês treinaram o cachorro de vocês Pra não bagunçar Porque os meus cachorros Eles são muito serelepes Então, eles entram dentro de casa Se a gente não tiver aqui Eles pegam o negócio Sai E mastiga E destrói E brinca pra lá, pra cá Eles não tem noção De que eles tão destruindo a casa Então, tipo assim Por favor, quem tiver cachorro Me dá uma dica Me dá uma dica O que a gente tem que fazer Porque nosso cachorro destruiu a casa inteira A gente vai tentar dar uma armada aqui E ver o que a gente faz Porque eu tô com medo de entrar no quarto e tudo mais E ver uma coisa minha querida destruída Galera, estamos agora levando o lixo Pra área do prédio onde é depositado os lixos Ó, deu até três sacos de lixo, né amor? Muito, né? É muito? É, costuma dar um Costuma dar um Deu três Vocês já viram que o negócio ficou feio mesmo, né? Agora, ó Chegamos no subsolo Que é onde a gente armazena o lixo Armazena não, né? Coloca uma lixeira gigante Depois vem alguém Recolhe todo esse lixo Então, abre aí pra gente, amor Olha só, tem três lixeironas grandonas Ih, tá cheio Calma, põe outro, vai Abre esse aí, vamos ver se tá vazio Eita Vê Olha aí Vê Vê Nossa senhora, vê Olha aí, esse último Ah, beleza Ai Pronto Lixo depositado Aqui até fede Passar álcool na mão Fica todo mundo Isso, eu também Bora, vamos voltar pra casa Que agora pelo menos O lixo no chão já não tá mais, entendeu? Mas vamos ver se tem alguma coisa destruída, né? Algum aparelho nosso Alguma coisa assim Galera, seguinte Conseguimos resolver algumas coisas aqui dos problemas Não tivemos equipamentos danificados Isso é muito bom Porque imagina se a gente tivesse tido um problema danificado Sim, misericórdia Aí seria pior Olha só, estão os produtos de limpeza Já limpamos ali o estúdio O quarto Ainda falta limpar aqui a sala, né? Que o chão tá totalmente sujo Mas pelo menos todo aquele lixo já tá lá na lixeira do prédio Agora a gente vai ter que fazer A gente não vai ter escolha A gente vai ter que colocar na câmera aqui em casa Pra quando os cachorros entrarem a gente ver e voltar pra casa rápido, entendeu? Porque tipo assim, a porta fica fechada ali quando a gente sai Só que se eles conseguiram arrombar a porta uma vez Pode ser que eles consigam arrombar de novo, né? A gente tem até um cercadinho que a gente colocou ali uma vez Só que eu não sei se esse cercadinho vai aguentar Porque eles começam a pular no cercadinho De roubar o cercadinho Esses cachorros, eles são danados, viu? E aí, se eles entrarem em casa de novo Não tem jeito O vídeo foi esse Eu trouxe aqui pra vocês a realidade de quem tem cachorrinho em casa É assim, infelizmente, não tem como fugir disso Mas os benefícios são melhores do que os malefícios, fechou? Tamo junto, galera? Vou editar esse vídeo aqui rapidão então Tamo junto e ó, preparem-se porque o PC tá chegando E as lives vão começar a ser diárias, tá? Live de Free Fire, live de JTRP Tudo no canal, todo dia vai ter live de jogo, fechou? Relaxa que os vlogs não vão parar de acontecer Como eu sempre venho dizendo pra vocês Vai continuar tendo vlog, vlog todo dia também Vai ter vídeo todo dia e live todo dia de noite Vídeo meio-dia, live sete horas da noite, fechou? Tamo junto, galera Um beijo e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau